Esse é o Drops, esse é o Drops, 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 Drops Lembra da Hyper Abigail, as minas, um corpo, duas cabeças? Parece um crepe duplo aqui Agora tu foi a lei agora Agora tu veio Meu Deus do céu, tá louco, é o crepe duplo Crepe duplo Lembra dessas minas, meu? Aliás, tá caro, né? Mas é Hyper Abigail, boa pauta, bom começo Depois de um abraço pra galera Começa a falar, eu não sei quem é Hyper Abigail, cara, a ilha de edição Machinamara, tu que é o estagiário, mete bronca Machinamara, toca a ficha É, deve estar, não sei, né? Vai aparecer Alguém vai dar um jeito de meter um Thundercat E vai surgir o bagulho E aí é um crepe esse duplo, né? Duas cabeças num corpo, imagina que vida chata, né? Agora vamos falar a real Como é que elas vão transar com alguém? Como é que elas vão ter uma vida íntima, né? Se daí, se uma for fazer um Lesco Virifum Em Eco Virifum E a outra quer dormir A outra vai participar, pois é Não, a outra quer dormir, né? Não, daí duas cabeças num corpo Tem que casar com um cara só Que paia E aí se a outra não curte E se uma quer se separar do cara E a outra não, entendeu? Como é que faz daí? Cara, é bagulho Tu foi além mesmo Mas é uma... Tu sabe a peça Bailei na Curva? Eu tô nessa, Bailei na Curva Eu tô indo e foi Não, cara, que eu não tenho muito o que dizer As duas minas num corpo só Mas parece que elas têm dois corações Aí eu... A Conchita da Madre Será que tu me entende? Não é possível separar mais? Não, é uma só, pelo que eu entendi E aí a Cloaca lá O órgão escritor de Coro Corrugado Lá atrás O Pisca Pisca América Pisca Pisca Lá é um só também E aí a gente ri Mas é triste É que a gente ri Porque tipo assim Eu ri das minhas expressões, né? Mas se tu parar pra pensar Que merdão de vida, né? Que nem eu te falei Se a mina Uma que ia casar cada uma com um cara Aí tem que pegar o mesmo cara E isso também vai ser meio absurdo Porque o cara vai pegar uma mina Com duas cabeças Vai ser meio... Ele vai ficar assim Tipo assim Como é que eu vou agir ali? Ah, mas é aí Digamos que na hora Eles vão pro Love Pro Lesko Lesko E aí o cara, né? Pá! Será que a outra Recebe o... A sensação também? Como é que funciona isso? Pá, cara Que loucura A gente tinha que trocar uma ideia com elas Elas tinham que um dia Elas podiam pegar um avião Vir pra cá Bem tranquilo Mas assim, tudo do bolso delas, né? Não vou gastar um pila com isso aí Aí elas chegam aqui E a gente bate um papo, né?